41 anos foi morto a tiros na noite do último sábado na cidade de Cuxinanã. A vítima foi identificada como Claudiano Rodrigues da Silva. Ele foi alvejado com vários disparos de arma de fogo em plena via pública. Testemunhas informaram que o crime foi praticado por uma dupla de moto, que fugiu em seguida. A polícia está investigando o caso.